O mar está interrompido nas proximidades do Palácio de Veraneio. É que está acontecendo uma obra no local. Os detalhes agora com a nossa Jéssica Cruz, que está ao vivo lá na localidade. Jéssica, como é que está a situação aí? Tem gente reclamando? Bom dia. Oi, Diego. Bom dia. Bom dia para você que assiste ao Balanço Geral amanhã. Eu estou aqui na Avenida Beira Mar, onde está começando hoje a interdição dessa via aqui da Avenida. Tanto do lado esquerdo como do lado direito. O que é que acontece? A Imurbe está fazendo uma obra de ligação de uma drenagem. E por isso, a via está interditada. Isso aqui, o objetivo é para que seja feito antes do recapiamento. Lembra do recapiamento que está acontecendo lá na Ivo do Prado? Depois vem para cá. Mas antes precisa dessa obra aqui. E a gente vai conversar agora com o superintendente da SMTT, o Renato Teles, para ele explicar para a gente como é que vai ficar esse trânsito. Porque até agora não tiveram muitas reclamações não, mas a via vai ficar mais estreita, né? Bom dia. Vai. Bom dia. Bom dia a todos. Veja, essa obra é de fundamental importância e ela tem que acontecer agora antes que a obra do recapiamento avance e chegue aqui na região, nas proximidades aqui do Palácio do Veraneio. vai ser interditado aqui cerca de 200 metros, vai ser feito um desvio aqui sobre o canteiro central. Para quem vem aqui no sentido praia centro, vai desviar o trânsito por cima desse canteiro central, vai percorrer aqui cerca de 200 metros. Na mesma faixa vai circular o carro no sentido centro-praia e praia centro. e no sentido aqui praia centro, vai ficar totalmente interditada por 200 metros, uma obra que deve durar aí cerca de 30 dias. A gente está caminhando aqui com o superintendente para mostrar o outro lado, o sentido sul-norte da Avenida Beira-Mar. Por enquanto, os condutores estão transitando aqui na normalidade, mas essa parte aqui, ela será interditada, principalmente essa parte, para que os condutores desviem para o outro lado, não é isso que o senhor estava explicando? Exato. Acho que a questão da chuva atrapalhou um pouco, porque tem que ser feita uma compactação sobre o canteiro aqui, com material novo que chega à terra, pedra, e essa compactação não é possível de fazer. Mas como deu uma encheada, está previsto que a empresa agora vir aqui no Piro da Manhã, executar esse acesso por cima do canteiro, cerca de 200 metros, onde a gente está aqui localizado agora, e aí sim vão efetivar aqui o bloqueio no sentido aqui praia centro. É mais ou menos o quê? Um mês de via interditada? Isso, a previsão é essa, cerca de 30 dias. Mais na frente é onde vai acontecer a interdição, né? Isso, do ponto onde estamos aqui agora, próximo aqui do Palácio do Veraneio, 200 metros em direção ao centro, vai ter um outro desvio para passar em cima do canteiro, aí volta o fluxo normal no sentido praia centro. Então, nesse trecho aqui, próximo ao Palácio do Veraneio, por cerca de 200 metros, vai ficar interrompida, por total, o sentido aqui praia centro, que vai trafegar no sentido oposto, em binário aqui, junto, quem vem do sentido aqui centro, em direção à praia. Agora sim, eu sei que essa é uma obra da Imurbi, né? A Imurbi que contrata uma empresa terceirizada pra fazer o serviço aqui na avenida. Mas esse é um questionamento de muitos condutores, né? Por que as obras não são feitas finais de semana, à noite, pra não prejudicar o fluxo? O senhor tem essa resposta? Olha, não tenho com precisão essa resposta, mas imagino que seja da mesma forma que aconteceu aqui na obra do recapeamento aqui da Beira Mar. Uma obra noturna, uma obra no final de semana, encarece aí na hora de 30%, por conta do custo dos funcionários. E além da questão dessa obra eventual, por exemplo, a questão noturna, tem a questão do impacto sonoro na vizinhança. Olha, tá aí essa resposta do superintendente da SMTT pra aqueles condutores que falam mesmo, reclamam, desse planejamento da Prefeitura, de outros órgãos também, que começam uma obra em avenidas, em avenidas muito movimentadas, exemplo desta, que é a Avenida Beira Mar. Agora, Diego, eu jogo pra você, porque eu sei que você tem alguma pergunta, é isso? Tenho sim, Jéssica. Primeiramente, obrigado pelas informações acerca da movimentação e também da modificação nesta região aí de Aracaju, na Avenida Beira Mar. Mas eu quero saber do superintendente da SMTT sobre a imagem que a gente mostra aqui de uma árvore que tem atrapalhado as câmeras de monitoramento da própria SMTT lá na Zona Norte. Nós estamos, inclusive, mostrando a imagem, porque o equipamento eletrônico, ele tem aí a visão interrompida porque tem uma árvore enorme que atrapalha o fluxo. E eu quero saber do representante da SMTT, o Renato Telles, quando é que essa árvore vai poder ser podada e a visão ser estabelecida, porque a imagem que a gente tem, Jéssica, cobre totalmente a visão de quem está fazendo monitoramento do trânsito. E essa é uma reclamação, uma bronca que a gente tem mostrado aqui praticamente todos os dias no Balanço Geral Manhã e até agora não foi solucionado ainda. Olha, superintendente, a gente tem uma pergunta do Diego Barros, que é o nosso apresentador, que é o seguinte. Na Avenida Maranhão tem as câmeras da SMTT. E em uma dessas câmeras, uma árvore, ela toma conta da câmera inteira, não dá para ver nada, não dá nem para ver a avenida. E aí a pergunta é, o que a SMTT está fazendo com relação a câmeras em avenidas, em que árvores tomam conta e impedem a visão de quem está na SMTT, se acontecer algum crime, alguma coisa, não dá para ter essa precisão. O que vocês estão fazendo? Tem a fiscalização dessas árvores, tem que poudar, vocês estão fazendo isso? Sim, é uma parceria junto com a SEMA e com a Insub. É um pedido que a gente faz para a Insub, depois de uma aprovação rápida pela IMUB, dependendo da árvore, dependendo do porto da árvore, a Insub normalmente, prontamente, faz essa poda dessas árvores, viabilizando a visualização, não só das câmeras, às vezes acontece também um semáforo, está obstruído por uma vegetação, então é feita essa poda, no sentido de, às vezes, até preventivamente, mesmo que não aconteça um bloqueio da visão. Mas essa questão do Maranhão é uma localidade, que, por exemplo, já solicitamos e vai feitar a poda para facilitar a visualização das câmeras. Tem, então, muito obrigada. Lembrando que essa câmera, ela fica em frente à unidade de pronto atendimento na Estorpiva e também ao Colégio Estadual Acriso Cruz, Avenida Maranhão, perto do centro da cidade, da Zona Norte. Diego, agora com você. Valeu, Jéssica, obrigado. Obrigado também ao Renato Teles, da SMTT, pelo esclarecimento. Vamos esperar aí que haja a poda da árvore para que faça valer o investimento da câmera ali na Avenida Maranhão para mostrar o trânsito. Por falar em trânsito, veja como é que está a movimentação nesse exato momento, nesta região. Já sentido aí, na região da Farolândia, você que vai passar por aí, que está sentido Atalaia, no sentido oposto, que é o que o baiano está mostrando agora, o nosso cinegrafista, no sentido de quem sai da Zona Sul e pega a Zona Norte. Trânsito tranquilo nos dois sentidos e esperar que continue assim. A gente sabe que tem esse bloqueio e quando há parte de retenção de via, há aí a fila formada de veículos, ou seja, tem que ter um pouco de paciência porque é uma melhoria que a gente acredita que vai chegar para os condutores, para os motoristas, principalmente quem mora nesta região da capital sergipana. Jéssica Cruz, muito obrigado pelas informações ao vivo. Qualquer novidade, chama a gente. A informação é sempre prioridade aqui no Balanço Geral amanhã.